E cortei nada de meter-se aqui à frente, é que não dá com nada. Olá pessoal, eu voltei! Palmas para mim ao fim do ano de hoje. É verdade, vocês podem acreditar que eu voltei. Não é uma alucinação ou algo do género. E no vídeo de hoje eu venho mesmo explicar o porquê da minha ausência, o porquê é que eu demorei tanto tempo a voltar. Na realidade eu fiz este vídeo no início deste ano, porque vocês queriam explicar o que é que tinha acontecido, porquê é que eu tinha demorado tanto tempo. Na altura eu lembro-me até que tive alguns problemas com os vídeos de passagem de ano, com o vídeo de Natal. Houve imensos problemas com os vídeos, eu acho que o YouTube se passou. O YouTube virou-se contra mim. Eu não sei porquê, eu nunca lhe fiz bar nenhum, mas ele virou-se contra mim. E pronto, sem mais demoras eu vou-vos começar a explicar o porquê da minha ausência. Eu senti realmente que precisava de uma pausa. Eu estava num ano muito importante da minha vida, eu estava a acabar o décimo segundo ano. Houve muita pressão, eram muitos trabalhos da escola, era a pressão de saber que em alguns meses eu iria ter os exames nacionais, era tentar ter as minhas notas possíveis para me poder candidatar à faculdade. E foi realmente... BOOM! No entanto, o número de subscritores continuou a aumentar, mesmo eu não prestando há tanto tempo. Portanto, aparentemente vocês gostam mais de mim calada. Eu sou-vos sincera, eu não tenho muito tempo para ver vídeos no YouTube. E agora que entrei de férias e que finalmente os exames já passaram, agora que tenho mais tempo comecei e voltei a ver vídeos no YouTube. E realmente senti aquela nostalgia e aquilo que eu sentia na altura quando eu gravava vídeos. E pensei... Ah, se calhar, olha, seria uma boa ideia dar uma oportunidade, tentar novamente. Não vais perder nada com isso. Os meus planos agora são realmente ir para a faculdade, tirar a minha extensitura. E tanto, eu gostava muito de conseguir continuar com o YouTube. É uma coisa que realmente me dá gosto. E eu vou fazer os possíveis e os impossíveis para continuar. Também já cresci, já atingi a maioridade. E realmente agora vejo as coisas de uma forma diferente. E isso também me fez ver que eu queria levar o meu canal por outros caminhos. Que não queria continuar a seguir o caminho que eu estava a seguir. Antes era um canal de lifestyle, moda, maquilhagem, blá blá blá. Quando na realidade eu não percebo nada dessas coisas. Eu, para vos falar dessas coisas, havia uma pesquisa enorme por detrás disso. Entretanto, também a minha câmera pifou. E isso foi mais uma ajuda para deixar de fazer vídeos. Tanto que agora eu estou a filmar com o meu telemóvel. Porque queria mesmo muito voltar e pensei... Epá, agora se vais filmar com o telemóvel, vais filmar com o telemóvel. O que interessa é o conteúdo dos teus vídeos. E aí foi também outro fator que me fez pensar naquilo que eu queria fazer no meu canal. Como vocês já puderam reparar, o nome do canal mudou. O layout do canal mudou. Eu inclusive fiz redes sociais apenas para o canal. Portanto, se vocês seguirem essas redes sociais... I'm gonna... Vou deixar aqui. Tem tudo a ver com o YouTube. Acho que isso também é benéfico para vocês. Porque assim, vocês sabem o que é que eu amo, tipo, a fazer em relação ao YouTube. Quando é que vai sair um novo vídeo. Eu tive realmente que me dar o nome do canal Itself. Porque se vocês forem ver... Agora diz Kátia Moreira e já lhe diz MyLiveSKátia. Isto porque o e-mail que eu tenho associado ao meu canal de YouTube é o e-mail com que eu trato das coisas da escola. E agora, para tratar das coisas da faculdade, tenho este e-mail. E acho que não seria muito adulto eu enviar o e-mail e depois o nome ser MyLiveSKátia. Por isso, eu me dei mesmo para Kátia Moreira, que é o meu nome. No entanto, eu dei um nome ao canal porque eu achei que não faria sentido nenhum eu dar o meu nome ao canal. E então o canal agora chama-se Opiniões da Kátia. Kátia porquê? Porque toda a gente que me conhece me chama Kátia. A exceção da minha família, o Kátia é totalmente compreensível. Porque em 18 anos de vida nunca me chamaram outra coisa além de Kátia. Por isso que eu tiro uma chamar Kátia. Mas as pessoas que são próximas a mim, os meus amigos especialmente, toda a gente que me chama por Kátia. E agora vocês questionam-se. Mas porquê esse nome? Bom, o novo rumo que eu quero dar ao canal é realmente... Quero fazer no meu canal algo que não seja tão visto como os outros vídeos eram. Eu quero trazer algo de novo. E realmente eu decidir pelas opiniões. Porque se há coisa em que eu sou boa, é em opinar. E que talvez isso vos possa ajudar na vossa vida. Porque eu acho que é muito mais útil eu fazer isso. Eu acho que isso traz muito mais interesse aos meus vídeos, ao meu canal. E acho que me completa muito mais enquanto pessoa. Sabendo que eu posso vos estar a ajudar. É verdade! Quanto a calendário de publicação, eu não vou vos... Eu vou tentar postar uma vez por semana. Mas não é definitivo, ok? Porque eu tanto posso conseguir postar duas vezes por semana, Como posso conseguir postar tipo zero, ok? Portanto, deixem-me saber as vossas opiniões nos comentários lá em baixo. Se vocês são novos na família, então, por favor, carregar... Podem carregar no símbolo da chanela que está em algum dos lados do ecrã. Num computador, podem carregar lá e carregar no subscrever. Se estiverem num dispositivo móvel, então, é só fazer um scroll na página E carregar no botão subscrever e deixem-nos à família. Já passámos os 150 subscritores. Muito obrigada a todos que aparentemente gostam mais de mim calada do que a falar. É tudo pelo vídeo de hoje. Se vocês gostaram deste vídeo, hit the thumbs up. Espero muito que vocês tenham gostado. E eu vejo-vos no próximo. Sim, porque vai haver próximo. Juro que vai haver. Tchau!